Olá, sejam todos bem-vindos ao Despertar. Já estamos no ar e trazemos para vocês muita alegria, muita disposição, muito amor para vos dar muito carinho, porque vocês sabem que o Despertar vos nos ama, e é por isso que estamos aqui diariamente a trazer muito amor e muita inovação para vocês. Trazemos para vocês mais uma história de superação. Está no ar a rubrica vencedores. Já estamos aqui com a nossa convidada Elizabeth Simão. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A história de superação que eu trago hoje para si é de uma mulher. Na altura, ela perdeu a mãe e estava, ao mesmo tempo, estava concebida. Só que na altura de fazer o pré-natal, ela descobre que é seropositiva. E aí o mundo dela desmoronou. Ela ficou muito para baixo. Parecia para ela que nada fazia sentido, nada tinha solução. Ela dá luz a uma menina muito bonita, mas por ele não é do destino. Essa menina ela nasceu também com o vírus e acaba por falecer. É a perca da mãe, da filha, ao mesmo tempo ela seropositiva. Foi muito, muito, mas muito difícil para essa mulher. Mas o tempo foi passando. Ela começou a ver luz. Ela começou a ver Deus em sua vida. Neste momento, ela está uma mulher incrível. Convive com o vírus, mas se você hoje ver, nem acreditam, nem vão acreditar como essa mulher está. Ela, graças a Deus, terminou os estudos, casou, conseguiu casar. E ainda conseguiu ter dois filhos livres do vírus. Graças a Deus. Hoje, ela saiu do abismo. Saiu da situação que ela esteve. Graças a Deus. Vocês aí em casa também podem fazer o mesmo. Conhecer Jesus. Deixar Deus fazer moradia em sua casa. Na sua casa, na sua vida, na sua família, em tudo. Com Deus, você é mais do que vencedor. E é com essa história que nos despedimos com a paz do Senhor. Prometendo voltar no próximo programa. Não esqueçam do nosso lema. Despertar, despertar e despertar sempre. Tchau. Tua graça nunca falha. Todos os dias, eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Deus. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.